E aí manos, tranquilos? Começou mais vídeo aqui pra vocês, dessa vez aí então vamos tá fazendo um tutorial aí do Highway Teto Baixo Também finalmente trocamos de cenário né, então bora tá aqui só começando o tutorial dele né, tô aqui com o chassi dele já desmontado Então vamos começar aqui ó, com a caixa de bateria, vamos pegar aqui então dois cilindrinhos cola quente, aproximadamente uns dois centímetros A gente vai colar eles assim ó, posição contrária do truque, pelo menos assim, beleza? Vamos lá, então agora eu vou terminar de ver os outros detalhes, pra gente então mais uma desenrolada aqui nesse lado, chassi pra depois, porque esse aqui é moleza né Só a árdua e o tanque aqui, que já terminamos outro lado, então vou ver os outros detalhes aqui Ó, não sou muito de tanque redondo né, mas esse aqui tá top demais mano Talvez eu deixasse também pra outro projetinho aí, não sei mais, eu acho que vou deixar nele esse Highway mesmo Também tive que puxar a caixa de bateria aqui pra trás, porque eu vi que tem alguma coisa aqui na frente, não vi bem o que que era, mas só sei que tem uma escadinha aqui e alguma coisa lá dentro Pra proteger a escadinha, então, coloquei aqui um caderninho só, mas puxem aí a caixa de bateria de vocês aí também Mais ou menos um 0.9 centímetros aí pra trás Então, pra fazer a árdua dele, vou tá usando aqui a árdua de tector, tá até aqui o encaixinho da cabine do tector Mas só a gente cortar aqui bem perto da tampinha, que a árdua é bem fina e colar aí do outro lado o chassi demorou Ó como é que ficou, tenho que dar uma lixada nesse paralama aqui melhor Na verdade eu nem lixei né, então tenho que lixar ele E agora, vamos fazer aqui a escadinha e depois fazer mais um detalhamento de fios aí melhorzinho É mesmo, é? Olha que top que ficou essa escadinha, mano Não só achei que ia ser tão difícil colar os degrau né, mas ficou bem top aí né Ficou meio zoadinho aqui né, mas tudo bom A gente vai olhar o chassi esse de lado né Assim, de lado tá muito top né Também colei aqui o ar Deixa eu colar um fiozinho ali E também, bora colar os tanques por enquanto não né Mas, aí tá na hora da gente caçar para a lama pra ele Depois fazer os molejos e encaixar as rodas E só depois colar os tanques por cima Cavalo! Música 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 Enquanto o highway teto baixo tá secando lá no som né, então vou tá mandando aqui os salves lá do vídeo de eu mostrando o cargo e dando uma adiantada no chassi do teto né, então eu salvei pra Arthur Minitrux, João Marco, João Minitrux, João 007, caramba quanto João hein, cê tá duro, canal do Alisson e Matheus de Boa né, pedindo um salve aí né, então se você quer salve aí comenta aí beleza, se inscreve aí também pra gente chegar logo nos 4K e 13 então aí, e deixa o seu like aí que ajuda demais, e bora lá pegar o highway pra dar um terminado aí no vídeo, então aí agora vamos fazer aqui um filtro, pegar aqui um filtro de teto, só não escolar aqui na lateral da cabine, bem facinho aí, cortei a ponta dele pra ele encaixar certinho aqui, e é uma chatice então, vou deixar colando aqui, daqui a pouco volto Aí ó, secadinho ficou, vou ficar brabo demais, botei também ó, tipo esse geradorzinho aí na traseira, nos fiozinhos ali, mas tá top demais né galera, então vou dar uma encaixada nas peças dele aqui pra gente ter uma prévia, Olha, se liga só que brabo hein, ó, cê tá doido, mas não vai ser essas rodas de teto, beleza galera, essas rodas aqui vai ser do Tector, e as dele vai ser a original mesmo do Iveco Cromadona aqui, que eu tenho umas novinhas aqui, vai ficar top demais, então é isso aí né, uma prévia, eu acho que vou colocar também umas duas antenas na traseira da cabine, acho que vai ficar muito top, Então eu vou tentar pintar esse Iveco aqui da frente, de prata, então é isso aí né galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever e deixar o like aí, que ajuda demais, e desmontei tudo aqui, e tá, mas né, deixa o like aí, se inscreve, compartilha e ativa o sininho aí, agradecer a todo mundo que tá ajudando, então, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! E aí